No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar aí de César Pinares, que amanhã é o dia que o homem vai tá chegando aí no Grêmio, isso mesmo, César Pinares, jogador contratado pelo Grêmio, o Meia já está no BID, inclusive vai poder estrear assim que chegar aqui no Grêmio, se apresentar e tudo mais, beleza? E além disso, vamos falar sobre um reforço do Grêmio, que está jogando muita bola no Brasileirão de Aspirantes, e que era um jogador do Corinthians, e o Grêmio resgatou de lá, e o cara tá jogando muita bola aí em breve, e poderemos ver ele no time principal, beleza? Mas antes, curiosidade, de começar esse vídeo, eu quero falar um pouquinho melhor aí, deste aplicativo que nos patrocina, que é o OneFootball, isso mesmo, esse aplicativo aqui mano, que tá aparecido aí na tela pra vocês também, Na verdade eu não sei porque eu mostrei o celular, se vai tá aparecendo aqui na direita pra vocês, mas ele é completo, com ele vocês conseguem ver aí as tabelas do jogo, vou até colocar aqui uma tabela, primeiramente, entrei em seguindo, tá? Entrei em seguindo, aqui está as competições que eu botei pra seguir, coloquei os clubes, clubes seleção favoritos ali pra seguir, botei ali brasileirão, vou conseguir ver as tabelas, as rodadas, notícias da competição, boto em início aqui, eu vejo as notícias mais bombadas do mundão da bola, vejo em seguindo, e vocês, sei lá mano, quero ver só sobre o Grêmio, notícias só do Grêmio aqui, Toda temporada do Grêmio, os jogos, estatísticas e tudo mais, vocês vão em jogos, vocês tão vendo que tem uma aba ali em cima, seguindo né, que é as competições que a gente segue, tem todos os jogos, que é os jogos que tão rolando, que vai rolar ainda em todo o mundo, e tem uma página, que é assista, e aí vocês vão me perguntar, como assim assista Marlon? Assistiu o jogo no celular? De graça? É isso mesmo galera, no OneFootball vocês conseguem ver a Bundesliga, que é a liga alemã, e também a liga francesa, a Ligue 1, vocês vão ver PSG com Neymar e companhia, e mano, é tudo de graça, velho, mano parece, quando me falaram isso aí, eu não, é mentira isso aí, cara, é real, é real, vocês conseguem sim, Clique em assistir, vai ter tudo, a visão geral da partida, a página aqui, pra vocês assistirem né, quando começar o jogo, lance a lance quando começar, a escalação quando tiver, estatísticas do jogo, e tudo mais, vocês vêem tudo no seu celular, é um aplicativo super completo, então, baixa aí o link que tá na descrição, Vamos então falar sobre essas notícias de hoje, tá galera? César Pinares já está aí então, com seu nome no BID, já está cadastrado, o jogador vai poder fazer a sua estreia, o que se planeja aí, é que a estreia de César Pinares seja contra o Corinthians, tá agulizado? Ele vai chegar a princípio amanhã, amanhã desembarca em Porto Alegre, se apresenta acho que umas 18 ou 19 horas no dia 18, amanhã é quarta-feira, tá? Pode ser que seja amanhã, não sei se vai ser esse horário, e não sei se vai ser de fato amanhã realmente, porque tem jogo do Grêmio amanhã, às 4 horas né, Grêmio e Cuiabá, então de repente cara, pode ser que seja esse horário, é 4 e meia o jogo do Grêmio, De repente a apresentação dele, seja às 19 ou às 8 horas, não sei, pode ser mais tarde ou então no dia 19, mas o fato é, amanhã César Pinares está chegando a Porto Alegre, e ele pode estar fazendo a sua estreia contra o Corinthians, isso mesmo, na próxima rodada aí, o César Pinares pode estar fazendo a sua estreia contra o Corinthians lá em Itaquera, Então o vínculo entre o jogador e a equipe Grêmio é de duas temporadas, tá galera? Só pra vocês terem uma ideia, a gente não tem valores ainda, tudo certinho, basicamente foi 1 milhão e meio de dólares né, se eu não me engano, Mas a gente vai confirmar isso tudo em breve, quando tivermos aí todas as informações, tá? E tem a possibilidade também da extensão de vínculo por mais um ano, conforme metas atingidas, Pinares então pode estar fazendo a sua estreia em breve, deixa eu até ver o dia e horário certinho do jogo, Grêmio e Corinthians vai ser no domingo, às 8 e meia da noite, esse aí pode ser o dia da estreia de César Pinares. E vamos falar sobre um atacante que eu confesso que eu não sabia da existência desse jogador, ele é o Léo Pereira, isso mesmo, O Léo Pereira jogou pelo Grêmio contra o Santa Cruz que foi vencido a partida por 3x0 e ele teve uma boa atuação novamente. Internamente, a avaliação é extremamente, extremamente positiva sobre o início da trajetória de Léo Pereira, que tem apenas 20 anos, Porque ele foi contratado em outubro após o Corinthians não exercer o direito de compra do atleta, pra vocês entenderem um pouquinho, tá? No clube paulista aí, o Léo Pereira chegou a ficar no banco de reservas do time principal em um jogo do Campeonato Brasileiro em 2019. Neste ano, era preciso o Corinthians pagar 400 mil reais para o Ituano pra prorrogar a permanência dele em São Paulo. Porém, com enormes dificuldades aí financeiras, o Corinthians não conseguiu fazer essa contratação. E aos 20 anos, o atacante voltou pra Itu. Então foi neste momento que o Grêmio viu a possibilidade de contratar o jogador. E o Léo Pereira, então, chegou por empréstimo de um ano e meio. E pra comprar mais 40% dos direitos econômicos, será preciso pagar cerca de 500 mil reais. Rápido, o atleta gosta de jogar tão pelos lados, ele tem uma boa condução de bola, tem muita qualidade na definição de jogadas e a gente já está sendo observado pela comissão técnica do Grêmio. Então, quem sabe, esse jogador aí possa estar subindo para o profissional do Grêmio ainda no ano que vem, em 2021. Quem sabe no Gauchão, junto aí com Elias Manuel, Pedro Lucas. O Grêmio lança guri bom todo ano. E é por isso que a gente tá sempre aí brigando por títulos e títulos. É uma coisa muito boa ter um jogador como esse aí, mano. Por quê? Porque a gente não sabe até quando vamos ter Pepe, Ferreirinha. Então é já bom ter jogadores pra ir revezando aí em campeonatos e tudo mais. Fechou? Curizada, muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Quem não conheceu o canal ainda, se inscreve. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente fala de Grêmio, nós falamos de futebol em geral. E vamos que vamos com tudo que esse ano tem título nosso, hein? Tenho certeza. Galera, vamos mandar um salve pro pessoal dos últimos vídeos aí que eu andei não mandando, né, velho? Que, na moral, eu sei que vocês gostam do salvezão aí, mano. E vocês merecem, né, galera? Vocês estão sempre aí acompanhando. Tem um videozão muito brabo que eu postei ontem, que é dos clubes mais valiosos da América e do mundo. Quero que vocês acompanhem lá também, beleza? Então, salvezão pra vocês que comentaram nesse vídeo. Alex Prado, Kakashi Sensei, Natan Zaporo. Também pro Renan Abreu Lima. Bruno Dio. Pedro Henrique. O Renan Abreu. O fã do Noteg, Iago. Valeu, Iago. Fúria da Noite, desculpa. Me diz uma coisa, você é filho do maestro pifador. Não sou, cara. Não sou. José Ademir, salve, salve. Marcos Viscovi, salve. Adriano Sem Juro, salve, salve. Gremista Doente. Ele falou o seguinte, faz um vídeo falando da influência do Grêmio ao redor do mundo. Como ele influenciou a criação e as coisas... Putz, mano. Ótimo, 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 ótimo. Vou fazer sim, cara. Vou fazer, pode deixar. Vou fazer, que eu tenho muita ideia nesse vídeo. Wesley Santos, salve. Aleph Kelvin, salve, salve. Jari Capoeira, Cesar Pinares. Olha aí, mano. Sempre que você ler o comentário, eu vou estar lá. Salve e Kevin Vedovato. Salve pra todos vocês, gurizada. Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Ah, vai enrolar um sorteio lá no meu Instagram, tá? Marlon NTG, dessa mini taça da Libertadores, também é a nova camisa do Grêmio. Então, me sigam lá no Instagram, Marlon NTG. O link também tá na descrição. Fechou? Valeu, gurizada. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau.